O pessoal tá vendo aí você com, já viu, né, Madruga Trader ali na descrição, viu te chamando de Madruga também, óculos, boné, máscara, por que você tá com esse personagem aí? De onde surgiu isso também, cara? Bom, Sérgio, o Madruga eu acho que é um ícone pra todos, né, pra crianças, adultos, jovens, né, o seriado do Chaves, eu acho que todos que assistem sabem aquilo que vai acontecer, mas sempre dão umas boas risadas, e o Madruga se identifica muito comigo, né, pela questão de ser um cara que já fez de tudo, eu já posso dizer pra você que já fiz de tudo, cara, já vende água, já vende fruta, já vende coco, então o Madruga é um personagem que se identifica muito pela força de vontade, principalmente, em não desistir, tentar, né, e ser uma pessoa, assim, que tá sempre disposto a ajudar todo mundo, então o Madruga surgiu dessa ideia e eu tinha muito receio de falar em público, né, eu sempre fui uma pessoa comercial, mas por incrível que pareça, pra falar assim, pra muitas pessoas eu tinha essa trava, então eu pensei, pô, por que não criar um personagem, né, criar algo que chama a atenção do público e ao mesmo tempo me deixe mais à vontade ali pra falar em público, pra poder passar conteúdo pra galera, trazer um pouco da experiência que a gente vem adquirindo, então o Madruga foi isso, e além, assim, a ideia também foi de um outro segmento, de um cara que também utilizava o Madruga como referência, mas era outra área, né, era mexer com o financeiro, então, assim, nada a ver com o trade, mas que casou, então, assim, eu já tinha uma ideia, foi algo que eu queria fazer, vi dessa outra pessoa também ali os pontos ali, como iniciar e aí casou as ideias e eu falei, cara, é o Madruga mesmo, é o Madruguinha Trade, é ajudar o pessoal, é trazer métodos aí pra, inclusive, conseguir ajudar todo mundo a pagar o aluguel, né, não ficar devendo 14 meses, e a gente fazer um trabalho claramente sério, né, o personagem é um personagem descontraído pra brincar, né, pra ter aquela resenha, mas, claro, trazer tudo de conteúdo sério, um conteúdo ali que irá, com certeza, ajudar, até porque é uma responsabilidade, né, você falar ali pra mil, duas mil, enfim, cem mil pessoas, é uma responsabilidade muito grande, e eu, né, tanto personagem e Madruga temos consciência dessa importância. Que massa, cara, e eu vi uma postagem no seu feed que foi a seguinte, com essa metodologia aqui eu consegui pagar o aluguel, né, o seu Madruga tem vários meses de aluguel atrasado lá que seu barriga vai cobrar, e como foi, cara, essa questão da metodologia que te trouxe um valor ali pra poder pagar o aluguel, você como trader, né, como é que você aposta, como é que você faz o seu trade hoje, o mercado, a metodologia e tudo mais? Bom, hoje eu utilizo um método que eu gosto muito desde a época da MLS, que é o Over o E-mail, eu aplicava muito... Mas a MLS tá rolando ainda, né? Tá rolando, tá rolando. Desde a época... Com certeza, assim, foi onde me criou essa metodologia através da MLS, né. Continuo trabalhando na MLS, eu sinto que a MLS deu uma travada, não tem tantos gols como antigamente, né, por isso que eu sempre bato na tecla do método, o método você tem que estar sempre inovando o seu método. Uma coisa que é usada há 3, 4 anos atrás, ela não funciona da mesma forma, né, ela nunca vai funcionar igual. Claro que você valida o método, e o método ele vai seguir validado, vai seguir ali o que você tá proposto a fazer. Mas sempre tem que ter um ajuste ali, uma apertada de parafuso, pra que esse método continue sempre funcionando da forma que você espera. E a MLS foi que me abriu essa ideia pra trabalhar Over o E-mail, principalmente ali após os 38 minutos do primeiro tempo, um jogo pegado zero a zero, ali a odd já vai estar batendo ali 1,70, 1,80, né. Às vezes você pode, talvez ali acompanhando em live, tentar esperar o primeiro tempo acabar, pra já pegar uma odd um pouquinho mais corrigida, melhor ali, pra trabalhar dois gols no segundo tempo. Então, você trabalha a favor de dois gols, sendo da equipe mandante, da equipe visitante, e isso me trouxe muita rentabilidade no trade. Muita. Uma outra competição que também, eu acredito que é adorada por muitos traders, punters que gostam de trabalhar gols, é a Bundesliga 2. Bundesliga 2 é a queridinha do pessoal, é uma das minhas queridinhas hoje, inclusive essa temporada trabalhei muito Over o E-mail, dois E-mail, principalmente quando, pô, tá 1x0 ali no primeiro tempo, tá um jogo pegado, eu vou ficar a favor de mais dois gols ali no segundo tempo. A Bundesliga 2 tem um detalhe, que ela é um campeonato bom pra gols, mas que também oferece boas odds, né, diferente da Bundesliga 1, que as odds são lá embaixo. Exatamente, é muito equilibrado. Então, assim, eu acredito que pra match odds, é um dos campeonatos mais difíceis de trabalhar, até pelo equilíbrio. Então, assim, você vê o primeiro colocado perdendo do último, perdendo do penúltimo, então, assim, o nível é muito bom, né, um equilíbrio muito alto, o que facilita as odds pra gols serem maiores. Então, assim, dá pra trabalhar match odds? Claro que dá pra trabalhar match odds, mas na Bundesliga 2, eu prefiro ficar a favor de gols. Até porque, é um campeonato que você vê, é sempre 2x2, 3x1, 3x2, 4x1, 4x2, então, assim, saem muitos gols nas partidas, né, então, principalmente pra quem gosta de trabalhar 2x1,5 ali, ou ambas marcam, tem muito valor. Tem muito valor. Eu conheci algumas pessoas no passado, que apostavam assim, ouve 0.5 HT, se não saísse gol, no segundo tempo entrava ouve 1.5 FT, você também trabalha dessa forma? Eu já trabalhei dessa forma, mas eu utilizava uma proteção, porque, assim, eu sempre gostei do 1,5, 1,5, 1,5 pra mim é o legal. Então, 1,5, ele começava a ficar interessante pra mim, a partir dos 35, 38 minutos ali, já começava a ter valor. Mas a ideia era sempre pegar no segundo tempo. E o que eu fazia muitas vezes? Eu entrava com uma stake bem reduzida ali, uma porcentagem, né, e descontava essa porcentagem quando eu fosse entrar com a stake cheia. Então, eu pegava uma proteção ali, nesses 5 minutos mais acréscimos, os finais, né, dos 38, 40 até os 45, mais os acréscimos. E caso não saísse o gol, pra mim tava legal, tava bacana, eu já pegava a odd um pouco mais corrigida ali, com uma stake praticamente quase cheia.